Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames. Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui depois da nossa pré-análise agora, a análise definitiva do game indie lançado neste mês, Ashen. Um game lançado para o Xbox e para o PC. Sendo-se no Xbox ele está gratuito lá para quem assina o Game Pass. E para o PC ele está custando 44 dólares na loja da Epic Games. Ainda não tem previsão de quando vai sair para a Steam ou quando vai sair para o Play Anywhere para você baixar direto da loja do Windows 10 para o PC. Mas foi dito pelos próprios desenvolvedores que o game sairia em outras plataformas. Não sabemos se essas outras plataformas seriam outros consoles como o PS4 ou seria como o caso da Steam por exemplo. Mas fique avisado que provavelmente vai sair aí. E o Ashen aqui eu falei que ele é provavelmente um dos melhores games que eu joguei que tenta se inspirar em Dark Souls. Muitos fazem isso, mas são poucos ali que conseguem fazer isso de uma maestria grande como o Ashen faz, ainda mais para um game indie. Indies acabam sofrendo muito mais para poder conseguir fazer esse tipo de coisa. E Ashen cumpre muito o que ele promete. E vamos falar um pouco sobre ele aqui. Dessa vez eu vou falar todos os pontos sobre ele e depois eu vou falar no final os pontos negativos que eu encontrei no game. Porém, vai ser tudo junto, eu não vou alternar igual eu faço na maioria das análises. Então antes de eu começar o vídeo, por favor, deixa seu like aqui embaixo. Ajuda aí a divulgar o vídeo para chegar mais novas pessoas no canal. Estamos chegando quase 100k. Ajuda a nós aí. E vamos embora falar do game Ashen. A primeira coisa que você encontra no game é uma breve introdução sobre a sua história que conta sobre um pássaro chamado Ashen que está dando o seu último suspiro. E o seu último suspiro traz uma era de luz porém logo a era da escuridão virá atormentar e seres que adoram a escuridão vão tomar conta do mundo dos humanos. E esse é o papel do seu personagem restaurar aí Ashen novamente, que é o pássaro para que ele possa novamente respirar e trazer a paz para os homens. Uma das coisas que a gente encontra no game que eu gosto bastante é a customização. Embora a gente não tenha rosto nesse game a gente pode customizar algumas coisas básicas do nosso personagem como cor, cor do cabelo, barba. Então eu consegui fazer alguma coisa que tente me relembrar mas nada de uma customização profunda mas eu curto, pelo menos tem uma customização. A coisa que mais pesa nesse game com certeza é a sua batalha e a coisa que eu mais curti e a jogabilidade. O nível de batalha é muito realmente inspirado em Dark Souls todo o mapeamento de botões é igualzinho Dark Souls com exceção do pulo que fica no Y o resto é idêntico. A gente tem uma espécie de parry a gente tem ataques fracos, ataques fortes armas aí que mudam né um pouco o moveset delas então armas aí de uma mão você vai atacar mais rápido armas ali como massas como machados grandes você vai ter uma movimentação mais lenta por padrão fora a sua esquiva você tem uma esquiva que obedece muito bem aos comandos e é uma esquiva muito bem feita que você consegue sentir ali o peso do seu personagem a movimentação do seu personagem bem caprichada. A gente não tem equip load como Dark Souls ou seja por mais que a gente troque ali as armaduras que são como se fossem roupas não são armaduras na verdade você não se sente mais pesado nem nada a diferença é que algumas armaduras como elas são mais entre aspas pesadas elas gastam mais a sua esquiva quando você vai desviar então o seu vigor ali vai ser gasto mais quando você usa armaduras mais pesadas você tem ali a cabaça como é chamada e itens consumíveis alguns itens consumíveis servem ali para aumentar a sua vida principalmente regeneração de vigor e tem a cabaça que é como se fosse o Extos Flash que você pode melhorar ali para poder carregar mais delas e aumentar a sua potência ela recarrega ali toda vez que você vai numa ritual stone que é como se fosse uma bonfire no game ela recarrega automaticamente o game segue toda a linha de Dark Souls também na sua mecânica como por exemplo você tem as escolhas que são como se fossem as almas que vão ser usadas para você comprar itens comprar poções todos os tipos de melhorias que você pode fazer como por exemplo melhorar ali que eu falei a sua cabaça colocar runas no seu personagem ele tem um sistema de runas que funciona semelhante a Bloodborne você tem uma runa que é a runa maior fixa que ela dá algum tipo de habilidade especial e você tem as runas melhores que aumentam coisas passivas ali como vigor quando você está com amigos ali você tem mais resistência e por aí vai tudo isso é usado com a escória morrendo você perde essa escória você tem que voltar até o local para pegar de volta se você morrer antes disso você perde para sempre e o sistema ali da Ritual Stone é muito parecido com o da Bonfire para a sessão de que quando você chega perto dela ela automaticamente enche toda ali a sua vida recarrega toda a sua cabaça e assim você pode andar e os inimigos não renascem porém se você parar para sentar nessa Ritual Stone seja para fazer viagem rápida ou simplesmente por sentar os inimigos vão renascer e os inimigos também renascem depois de um tempo então se você vai num lugar lá e depois você volta depois de alguns minutos pode ser que alguns inimigos retornem à vida a gente tem a cidade onde está tudo centralizado a gente tem os NPCs a gente tem mesas ali que a gente pode fazer os upgrades e a cidade que vai sendo reconstruída você não interfere em basicamente nada se você só indo nas missões principais e voltando automaticamente a cidade vai se reconstruindo e pessoas novas vão aparecendo o seu personagem não conta com atributos então você não vai aumentar força, estamina nem nada o máximo que você vai conseguir aumentar é a sua vida o seu vigor isso aí com as runas que eu falei melhorando as suas armas e completando quests secundárias todo final de quests secundárias você pode ganhar uma runa nova e você ganha ali HP e mais vigor que vai fazer o seu personagem evoluir então as quests secundárias são como se fossem quests principais você pode não fazer mas você vai ficar bem ferrado se você não fizer essas quests inclusive essas quests secundárias que dão acesso a algumas ferramentas inclusive por exemplo a própria viagem rápida é uma quest secundária de uma linha de um NPC lá que você tem que fazer para poder ter acesso ao meio de transporte para você poder fazer a viagem rápida então é bem importante as quests secundárias o game possui também um sistema de mundo aberto que é bem feito sim por sinal tem vários ramos vários locais que você pode explorar tem várias áreas que são meio que secretas que você tem que procurar para ver se tem algum tipo de acesso para você conseguir entrar naquela área é mais para frente do game ainda você desbloqueia um tipo de habilidade que te permite alcançar alguns locais a mais e o que impulsiona ali mais você a explorar o mundo aberto é que ele está recheado de itens em todo canto que você olha você olha às vezes para cima ali mais no horizonte você vai ver um pontinho branco que é algum item para você pegar e acaba que você fica mó tempão explorando ali as áreas e esquece das missões que você tem que fazer ele possui também algumas pequenas dungeons secundárias para você poder explorar como algumas cavernas e áreas ali que possuem alguns inimigos e algumas recompensas dentro para você poder pegar e as fora as dungeons principais as dungeons principais são maravilhosas elas são grandes são até complexas e são muito difíceis você chega no momento da dungeon porque ela é tão grande você vai chegando mais para o final ali que você começa a ficar nervoso porque se você morrer você vai voltar tudo de novo e os inimigos vão renascer então você começa a ficar nervoso começa a ficar cauteloso aquela sensação boa ali que você está cheio de coisa cheio de escória para poder gastar e está com medo de morrer e não conseguir voltar ali é aquela sensação que os jogos estilo Souls dão ele dá muito bem aqui passando esse feeling na sua batalha na sua jogabilidade e na sua dificuldade com esse ponto fora os chefes ali o jogo não possui tanto os chefes mas os chefes que estão presentes são legais para caramba tem designers muito legais e formas diferentes de combater e vai chegando para o final você passa mal também com os chefes o game ele tem co-op e tem multiplayer então para você fazer o co-op você tem uma espécie de senha que você coloca uns números lá que o jogo define e você tem que mais ou menos estar numa área perto ali algum amigo que colocou a mesma senha que vocês vão se encontrar ou simplesmente você encontra alguém aleatório se você não colocou nenhuma senha eu particularmente não encontrei ninguém eu não sei direito como é que funciona parece que quando alguém está ali com você ele assume o papel do NPC mas eu não cheguei a nenhum momento perceber se era o NPC que estava comigo ou a inteligência artificial por falar em co-op o jogo ele é focado em você estar sempre andando com o parceiro mesmo não sendo online você tem o parceiro que é a inteligência artificial ali que vai estar ao seu lado e por mais que você ache que isso possa ficar fácil eu te garanto que mesmo com o parceiro você vai passar mal em algumas partes então se você quiser andar sozinho a dificuldade vai dobrar porque o game é balanceado para você jogar com duas pessoas a maioria das vezes e outra coisa que o game está totalmente português que é um ponto ótimo e positivo agora vamos falar de algumas coisinhas aqui no game que eu não achei tão boas assim porém no meu veredito final vou falar aqui se isso pesa muito ou não a primeira coisa é que o game não tem New Game Plus então você acabou ali de jogar e você volta logo no save ali antes do último boss para a galera principalmente do PC Xbox Game Pass nem tanto Xbox Game Pass dá um real esse mês então você vai jogar já tem assinatura mas do PC isso talvez possa pesar um pouquinho porque o game ele é relativamente curto para um game de mundo aberto ele tem mais ou menos 13 horas 15 horas se você explorar bastante de gameplay e não tendo o NG+, ele não dá mais aquela longevidade para o game então pode ser que alguns não gostem disso porém ele tem um modo para suprir um pouco isso chamado Filhos de Cisna que você começa uma gameplay totalmente nova com menos HP e menos vigor só que é totalmente do zero então você não vai carregar item nenhum nem nada da sua última gameplay isso aí aumenta mais o nível de dificuldade se você quiser um desafio maior depois de ter zerado então meio que supre um pouco um problema que eu achei é um pouquinho relacionado ao co-op ele é burocrático é meio difícil de achar como eu falei ali em cima e acaba que eu não sei se eu estava jogando co-op ou se eu estava jogando com a máquina ainda pelo menos eu não consegui entender como funciona 100% o co-op só você combinando com o amigo que eu entendi mais ou menos como é que é outro probleminha é a pouca variação de inimigos você tem novidades de inimigos mais ou menos até uma metade do game depois já fica meio repetitivo e previsível então você vai entrar numa dungeon escura você já imagina todos os inimigos ali que você encontrou em outra dungeon mais escura então eles vão se repetir na maioria dos locais fora os inimigos mais humanos a diferença é que eles mudam alguns de tamanho a arma mas a aparência em si não é tão gritante na mudança então você tem pouca variação de inimigos o que acaba ficando um pouco previsível dependendo do local que você vai você já sabe mais ou menos quem você vai encontrar as quests secundárias como eu falei são super importantes para você ganhar acesso a ferramenta para você evoluir o seu personagem porém elas são muito simples elas adicionam sim coisas na história na trama do personagem mas elas sempre se resumem as mesmas coisas ir até certo ponto pegar item X ir até certo ponto matar inimigo Y e só você não tem uma dungeon secundária para uma quest secundária um chefe secundário para uma quest secundária para poder incrementar um pouco mais alguma coisa mas você não tem nada disso elas são bem simples a vantagem é que elas sempre estão perto mais ou menos do caminho que você está trilhando para a quest principal então você está indo para a quest principal você vai indo fazendo as secundárias ali pelo caminho a variedade de itens também não é tão gigantesca assim você vai ter muitos itens espalhados pelo mapa porém a maioria dos itens são a mesma coisa que você vai encontrar que é itens relacionados a upgrades da sua arma e as vezes alguns saquinhos que te dão mais escória você não tem uma variedade grandona assim de item porém ainda você acaba explorando bastante pelo fato de que você quer upar sua arma e esses itens você só acha ali explorando o mapa e como eu falei falta para mim chefes opcionais dungeons opcionais mais bem boladas porque a maioria são bem simples as dungeons ali que são da quest principal são super bem feitas então faltou um pouquinho de coisas mais opcionais mais bem elaboradas para serem feitas mas a campanha ainda assim é muito boa interessante e galera esse aqui é análise do Ash eu gostei bastante do game ele tem esses pequenos pontos negativos como eu falei mas até relevante até um pouco para a gente porque ele é um game indie então para um game indie ele faz maravilhas no seu estilo de gameplay na sua batalha no seu mundo aberto nas dungeons nos chefes cara esse jogo ele merece uns parabéns para um game indie eu espero talvez futuramente ver algum tipo de conteúdo extra para esse game adicionando mais áreas ao mapa ou mais dungeons opcionais ali seria bonito de se ver talvez se fosse um jogo com orçamento de triple A a gente teria muito mais disso e seria maravilhoso e Ashin cara é um jogo que eu recomendo bastante se você é fã de todo estilo Souls eu tive aquela sensação de estar como se estivesse rejogando um Dark Souls novo mais simples aquela euforia que eu sentia jogando um Dark Souls novo que eu sempre gosto quando lançava um Dark Souls eu ficava doido para jogar quando saia eu amava aquele estilo de combate aquela ambientação de Dark Souls o Ashin ele me passou uma sensação parecida até claro com as suas limitações de um indie mas eu fiquei muito feliz de jogar esse game e semana que vem para quem está no vídeo até aqui agora eu vou estar de férias então eu devo tentar fazer o modo do Filhos de Cisna do Ashin em live vamos ver se eu consigo fazer tudinho desse modo mais difícil e aí a gente pode fazer em co-op então fiquem ligados e bem essa daqui é a minha análise do Ashin se eu recomendo eu recomendo bastante para a galera que tem o dinheiro mais puxado do PC talvez queira esperar um pouquinho mais uma promoção se o tempo de jogo não te incomodar mas eu te garanto que se você comprar essas 13 e 15 horas de jogo vão ser excelentes para você tá bom então isso aqui é o vídeo deixa seu like e se inscreve no canal grande abraço até o próximo vídeo e tchau tchau